Olá pessoal, obrigado por estar aí no nosso canal. Hoje eu vou preparar uma costelinha de porco, uma maionezinha e um arrozinho básico, limão. É bastante limão, gente, porque carne de porco sempre é bom, né? E vou fazer isso aqui, deixar ela marinar, 40 minutos. Que limão é esse? Esse limão aqui é limão rosa, né? Bem saboroso. Sal grosso. Ou você sabe que o sal grosso, ele desidratando, ele pode salgar. Só esse tantinho que eu coloquei já é o suficiente. Pimenta do reino, pode caprichar. Quem não gosta, fica ao critério. Isso aqui fica muito bom. Tirar aqui a sementinha, ó. Mesmo na peneira, a danadinha passou. Agora, o segredinho mágico. Gente, eu não sei. Isso aqui, eu descobri isso aqui em Goiás, eu fiquei apaixonada. Isso aqui chama Vida Grete. Você compra na feira, a granel. Muito saboroso. Dá uma... Um aroma maravilhoso. Perfume, a carne. E olha... É show de bola. Agora ele vai ficar marinado. 40 minutos. Vou deixar. Aí depois... Como é costelinha, gente, no forno, no fogo baixo, não precisa colocar papel alumínio. Aí deixo ela mais ou menos uma hora lá. Ficando o ovo. Eu tô preparando já a maionese. Já pus pimentinha do reino. Agora uma pitadinha de sal. No ovo. Então, o que você pôs nessa maionese? É uma maionese simples e barata. Batata, cenoura, azeitona, cheiro verde, cebola, azeite. E a maionese. Qual maionese você usa? Realme. Deixa eu ver. Ah! Volta a cabeça, né? Sim. Deixa eu ver. Hum, dá realmas, hein? Realmas, manda o que com a nós aí. É, e a andorinha também. Vê, andorinha. Tá precisando. Andorinha, manda lá. E pra acompanhar, sempre mais qual, né? Do lado. Com certeza. Isso aí. Agora eu vou pôr a maionese. Já pus cebolete. Aí, vou pôr na geladeira. Enquanto tá assando a costela. Costelinha de porco. A hora que ela estiver no ponto, eu venho e faço o arrozinho. Gente, isso aqui eu amo de paixão. Vou até salivar. Não sei se é a fome. Complementando o nosso almoço, como eu já tinha feito a maionese, a costelinha tá assando. Vou fazer agora o nosso arroz. Margarina. Margarina. Cebolinha. Perdão, cebola. Dá uma douradinha. Pouco. Vou pôr um pouquinho a água. Agora eu vou pôr o alho. E o segredinho desse arroz aqui é o meu assatrão. Então, olha pra vocês verem, não tem nenhum componente químico feito direto lá da roça. Colheram lá e fizeram. Não tem nada de agrotóxico aqui. Esse é o meu assatrão. E eu ganhei do meu irmão. Lá no Pará. Vou fazer um arrozinho. Ó. Uma douradinha. Agora eu vou pôr o arroz. Gente, esse arroz não precisa lavar não, viu? E ele fica soltinho, soltinho. E aí. E aí. Dourar bem. Sal. Pegar. Marrinho. Dourar bem. Pra entender a coloração, né, do assatrão. E também, gente, ó. Eu amo pimenta, né, então não podia faltar uma pimentinha bote. Ela é in natura. Acabei de pegar ali na minha hortinha. Agora eu vou botar água. Finalização. Perinho. Ó, gente. Já finalizei o nosso almoço de hoje. Ó. Pra vocês verem. Tá? Ficou uma hora e vinte. Na... No forno. Ó. Olha a maciez da carne. Como eu prometi. O arrozinho também, ó. Tá bem soltinho, ó. A saladinha básica. E a maionese. Espero que vocês gostem. Curta o nosso canal. Dá um joinha. E até a próxima. Obrigadão. Bom abuso pra todos. Beijo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto